Salve, salve galera do meu canal, estamos começando mais um vídeo aí Hoje eu vou mostrar pra vocês essa armadilha aqui que eu vou colocar num trilho de uma lebra lá Vou dar uma arrumada nela, como vocês podem ver ela tem uma repartição De duas portas Ali tem uma divisória ali dentro Que a gente pode abrir ela tanto pra um lado quanto pra um outro Tem a alcinha dela aqui pra gente poder agarrar Pra carregar E aqui tem outra portinha Eu vou dar uma ajeitada nela aqui e já mostro pra vocês aí O armamento também, eu tô começando a achar que Eu não vou ter tempo de armar ela hoje porque já tá noite já Eu achei o trilho de uma lebra lá onde ela cruza no meio do campo Ela atravessa uma sanga Eu vou armar no trilho dela hoje Ou amanhã de repente Pra mim ver o que que cai Vou largar os cachorros Pra os cachorros tocar lá pra um canto Eu vou dar uma arrumada nela aqui agora Obrigado! Obrigado!